Goiânia, onde a vacinação da primeira dose está suspensa desde a última quinta-feira, a Secretaria de Saúde diz que organiza a imunização em no máximo 24 horas, depois que as doses chegam. O problema estaria no sistema do Ministério da Saúde. A campanha iniciou sem o sistema ainda estar homologado. O sistema foi homologado duas semanas depois do início da campanha. E nas duas semanas subsequentes, ele estava extremamente instável, congestionado, e a gente só conseguia acessar no final do período do dia. E ainda assim, hoje, mesmo agora já estando completamente homologado, passa por períodos de instabilidade, tem divergências de informações e a mesma situação vivenciada por esses municípios, o Goiânia também tem vivenciado sim. Já em Anápolis, a terceira maior cidade de Goiás, e onde a vacinação para novos grupos prioritários também está suspensa por falta de doses, a Secretaria diz que atualmente faltam apenas 6 mil aplicações para serem lançadas no sistema. Mas segundo o Ministério da Saúde, a subnotificação chega a 18 mil doses. Nós vamos ter que revisar um a um, número a número, para a gente verificar onde é que essa inconsistência foi. E eu, sinceramente, acho que depois a gente vai ter uma resposta disso, acho que seja muito provável a perda de dados lá no início da implantação do sistema. Ele ficou instável por muito tempo, ele foi e voltou por inúmeras vezes. E isso, no decorrer do trabalho, assim, para quem está à frente, né, de campanha, de ações, de muita coisa, é muito difícil você ficar indo e vindo e retornando o tempo todo. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, o número de doses aplicadas no Brasil entre primeira e segunda dose é pouco mais da metade do total de doses fornecidas pelo SUS. Uma diferença difícil de entender. Aqui para Goiás foram enviadas quase 1 milhão e 300 mil doses. Já o número de doses aplicadas, segundo o sistema oficial do SUS, é de menos de 670 mil. Pouco mais da metade do total. Praticamente a mesma média do restante do Brasil. O secretário estadual de saúde explica que nenhuma dose foi estocada e que a responsabilidade de comunicar a aplicação é dos municípios. Nós distribuímos o suficiente para imunizar entre 10% e 11% de goianos. No entanto, está na casa de 6,8% somente de registros. Isso faz a gente crer. Ou não está registrando ou tem estoque. Se tem estoque, pode impactar para menos a recepção e a distribuição de doses nas próximas remessas que chegarem. Por meio de nota, o Conselho Municipal dos Secretários Municipais de Saúde disse que além das falhas no sistema do Ministério da Saúde, as cidades do interior sofrem com outros problemas. Desde falta de pessoal para fazer o registro, até internet precária. O governador Ronaldo Caiado criticou a defasagem e explica que isso pode comprometer a estratégia de vacinação. Não tem sentido, neste momento, as pessoas não terem o cuidado de fazer um relatório diário e remeter à Secretaria de Saúde. Ora, se você tem um município que tem um estoque e ele não está sendo usado, não tem sentido, num momento como esse, onde todos estão precisando de ser vacinados, não tem sentido você remeter a cota para aquele município se ele não está cumprindo com a aplicação correta de acordo com a faixa etária.